O Conselho de Lousada acolheu o primeiro encontro de arqueologia das terras de Sousa. Em dois dias foram diversos os temas apresentados e vários os especialistas na área que debateram o património arqueológico da região do Val de Sousa. Para o vereador do Pelouro de Arqueologia, esta iniciativa surge com o intuito de partilhar o trabalho já realizado na área. Por um lado será necessariamente fazer um ponto de situação naquilo que tem sido o nosso trabalho no domínio da arqueologia na área do Conselho. É um primeiro momento de reflexão, de discussão e de partilha. E sobretudo pensamos que este momento era importante fazê-lo acontecer para darmos um salto para uma outra fase. Pensamos que já está muito trabalho feito, mas é preciso agora abrir isto um pouco à discussão e dar a conhecer o que está feito para também, por outro lado, cativar quer a nossa população, quer os corpos técnicos para, enfim, connosco nos ajudarem a aprofundar esta área da arqueologia, da riqueza arqueológica que temos no Conselho e divulgá-la, sobretudo, de uma forma consistente junto das nossas escolas e dos nossos jovens. No final do encontro foi apresentado o segundo número da revista anual Ópidum. A revista Ópidum é, de facto, o pôr em papel e, portanto, disponibilizar para divulgação tudo o que tem sido feito no domínio da recolha, do saber e dos registros na área do património e na área da arqueologia em Lausada. O ano passado, alguém dizia que o difícil não era fazer a primeira revista ou a primeira publicação, era depois mantê-la. Portanto, nós ao mantermos o mesmo nível, penso eu, por aquilo que me é dado conhecer, o mesmo nível da edição anterior, até talvez superior, pensamos que estamos a dar uma resposta positiva a esse desafio e perspectivamos que o próximo ano possamos continuar este projeto com a mesma força, com a mesma determinação. Os colaboradores são variadíssimos, naturalmente que os grandes dinamizadores disto são os nossos técnicos da arqueologia e do património, mas há muitas outras pessoas que são chamadas aqui ao processo para darem o seu contributo, pessoas em termos de personalidades locais que têm conhecimentos destas duas áreas, mas também pessoas, digamos, fora do nosso Conselho, que já trabalharam connosco e que têm também uma palavra a dizer sobre aquilo que é hoje o nosso património. Ela está disponível na Biblioteca Municipal, no Posto de Turismo, estes são os dois locais privilegiados. De qualquer forma, no serviço da própria Câmara, se procurarem, também estará disponível. No âmbito deste primeiro encontro, o atrio do Auditório Municipal recebeu a Feira do Livro Arqueológico. Obrigado. 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 Obrigado.